Galera, como vocês sabem, ontem teve uma votação histórica no BBB E isso aí me deu uma inspiração pra compor essa música junto com meu parceiro Vini Que é mais ou menos assim, ó, espero que vocês gostem, hein? Já te disse, e você não aceita a verdade Que a gente não combina que eu não sou sua cara à metade Que nosso amor tá parecendo um reality E você é um monstro vestido na pele de um anjo Tentou me controlar até numa festinha Fez o que fez e achou que tava arrasando Mas foi eliminada da minha vida e do meu coração Você teve 99% de rejeição Tá na cara que é uma dureza te amar Tu tá mais cancelada que a Karol Conká Tu tá mais cancelada que a Karol Conká E do meu coração Você teve 99% De rejeição Tá na cara que é uma dureza te amar Tu tá mais cancelada que a Karol Conká Tu tá mais cancelada que a Karol Conká E já tá pronta pra tombar Foi cancelada hein E você é um monstro vestido na pele de um anjo Tentou me controlar até numa festinha Fez o que fez e achou que tava arrasando Mas foi eliminada da minha vida e do meu coração Você teve 99% de rejeição Tá na cara que é uma dureza te amar Tu tá mais cancelada que a Karol Conká Tu tá mais cancelada que a Karol Conká E do meu coração Você teve 99% De rejeição Tá na cara que é uma dureza te amar Tu tá mais cancelada que a Karol Conká Tu tá mais cancelada que a Karol Conká E já tá pronta pra tombar Ai, 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 ai